Ninguém nunca precisou tirar uma foto comigo para receber uma cesta básica. Ninguém nunca precisou apertar a minha mão para que o filho tivesse uma vaga na creche. Essa é a Tereza que eu sou. É o meu jeito. Gente, não há um único jeito de se fazer as coisas, mas há sim um jeito de não errar. É quando colocamos a prioridade nas pessoas. Em mim, ninguém vai colocar preço e nem me intimidar. Eu nunca tive tanta vontade, tanta energia para enfrentar o que virá, para que Roraima possa mudar e para que seja o nosso Estado melhor.